E agora a gente vai saber como que as pessoas... É... E aí, você gostou da banda? Ótimo! Né? É enorme! E... Qual é a sua opinião sobre a nossa banda? Quero entrar nessa banda! Agora eu quero conversar com o Yuri, Yuri, tudo bem? Tudo bem, Marcos! Você gostou da banda hoje? Nossa senhora, a banda tava muito boa! Só que eu não gostei de ficar cantando! Como assim? Gostei do percussão, o quesinho, a permissão, tava show! Faz a sua crítica na nossa câmera aqui, por favor! Que a gente... Crítica, a gente constrói ou destrói? Fala aí! Ah, Samuel, não gostei de cantar não, porque ele canta muito baixo! Já achei que eu tinha que soltar mais agora! Muito obrigado do Samuel, Marcos! Vamos lá agora! Agora eu quero falar com o meu amigo Lúcio Black! Vem aqui, ó! O que você acha de fazer uma família aí de hip hop? Acho muito bom! Hip hop! O que sai? Vai falar! Vai! Vai ficar muito bom! Qual a sua expectativa? Quatro! Melhora! E você, o que achou da banda? Eu achei ótimo! Mas é assim! Aí, já tá muito bom! Joe! Prazer! Manda hip hop! Fala, hip hop! Mar, por favor! Ainda há muito preconceito! Lino, por favor! O Lino, por favor! O Lino, o Lino é a cartonete! Lino, 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 Lino! Pessoalmente nível! Que que você acha da... Da... A expectativa de ter um show de puber hop no bar? O que eu acho? Não lembro, o que mal é que gostou O que manda a ela! O que era o essas na verdade que cantam? A Bataão Blanc! 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 O que sai, o nosso! O que sai, isso, de uma barra... É. Ah, não vai falar, não! Mas vou para o youtube! E agora finalizo essa entrevista. Obrigado.